Trago em minha lembrança o tempo de infância que eu fui criar Lembro da velha palhoça no meio da roça e da vida de gado Jamais eu posso esquecer do entardecer naquele sertão O meu pai me convidava pra uma pescada lá no Ribeirão Depois de algumas horas tinha que ir embora e o papai dizia Filho, sei que é uma pena, mas valeu a pena a nossa pescarinha Temos que voltar pra casa, a noite está gelada, vamos descansar Sua mãe tá esperando, ela deve estar pensando Eles estão pra chegar E quando a noite passava, mamãe levantava antes do som nascer Preparava o café, dizia seu Zé, vem logo beber O meu pai nos convidava pra ler a palavra e cantar o louvor Agradecendo a Deus, junto aos filhinhos seus, pela noite que passou Logo todos já saiam, seus rumos seguiam para trabalhar Francisca sozinha ficava cuidando da casa, do almoço e jantar Mas foi passando o tempo e com o sentimento viemos pra cidade Mesmo com todo o esforço passamos um pouco por dificuldades Mas foram grandes vitórias e a nossa história o senhor mudou Depois dos filhos criados, menos preocupado o velho ficou Ao lado da companheira, uma grande guerreira vivendo em paz Só os dois ali sozinhos, iguais a dois passarinhos Mori-me-me-ouro de loiais Mas a vida nessa terra, um dia sincera, isso é verdade Deus levou nosso paizão pra sua mansão, uma eternidade O bom combate combateu, a luta venceu e foi descansar Sei que está chegando a hora, que também vamos embora Pra com ele encontrar 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 Obrigado.